O povo brasileiro acredita que a pobreza se combate com empregos. A constatação é de uma pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, sobre a percepção da pobreza no país. Eu acho que a pobreza do Brasil, minha filha, a maioria é porque não quer trabalhar, só quer fazer o compreste. Porque eu já estou velho com 65 anos, toda a vida eu tive as coisas. Não foi preciso pegar no que é a lei. Graças a Deus, sou nordestino e tenho orgulho de ser. Na minha opinião é preconceitos, sabe? Essa coisa do preconceito mesmo, de você encontrar barreiras na hora de se desenvolver dentro de uma cidade como essa, sabe? De você procurar um emprego, é sempre um estereótipo, é sempre um... É, eu acho que é o estereótipo, é o preconceito. É o desemprego, né? Tem muitas pessoas desempregadas, aí não dá. A pessoa tem que ter emprego para sobreviver, né? Porque o seu emprego não sobrevive. E aí a única solução que tem é querer roubar, né? O desemprego é a principal causa da pobreza para 29,4% da população. Essa é a resposta mais citada principalmente pelas pessoas de menor renda. Já entre a classe mais rica, a corrupção é a maior culpada pela pobreza. Para 16,8% dos entrevistados. A população mais pobre, né? Ela está diretamente envolvida, em parte, com a questão do desemprego. Ela sente a necessidade de ter mais educação. Ela percebe que ela precisaria desse conjunto para ampliar sua renda, certo? Não que ela não esteja preocupada com a corrupção. Logicamente, que a população mais rica, né? Nós estamos falando ali de quem já tem mais de 5 salários mínimos. Certamente, essa população já está empregada. Ela tem emprego de melhor qualidade. E ela está mais em contato, percebendo a discussão da corrupção. Por isso, ela valoriza mais a questão da corrupção do que a população mais pobre. A pesquisa foi feita para verificar a percepção da população sobre a evolução da pobreza no Brasil. Para 41,4%, a pobreza diminuiu. 28,1% consideram que ficou estável. E 29,7% dos entrevistados acreditam que aumentou o número de pessoas pobres. A pesquisa também mostra que as pessoas acreditam numa relação entre pobreza e natalidade. Grande parte da população, cerca de 45%, concorda que as pessoas são pobres porque têm mais filhos. E quais seriam as formas de combater a pobreza? Combate à corrupção. Combate às indicações políticas dos órgãos públicos. Combate ao desvio de verba. É por aí, o caminho é esse. Vistir em política pública que realmente atenda essa população, né? Políticas sociais, né? Eu acredito que controlando mais os impostos pagos e menos corrupção nos governos e mais reflexão do povo brasileiro. Não querer tudo para si próprio. Criação de mais empregos é a resposta para 31,4%. Em seguida, vem melhorar a qualidade da educação, 23,3%. Esforço individual aparece em 10,6% das respostas. Nós temos duas coisas muito importantes na pesquisa, né? Uma, a valorização do emprego. Ou seja, a busca do emprego, a geração do emprego como uma questão central. Outra, a valorização e a importância da educação como elemento central para gerar oportunidades.